oi olá olá gente shopping da juta olha essa moda plus size olha que conjunto lindo shopping da juta sempre falo que é o shopping da mulher brasileira olha esse conjunto 50 reais tá pra envios mínimo 300 reais correio e ônibus deixa eu mostrar o cartão aqui na loja mínimo é três três conjuntos no caso que não vende separado esses não né vende a tá vende separado que maravilha tá aqui o cartãozinho tem roupas lindas plus size olha esse short já vou mostrar modelo que está linda maravilhosa olha o short combinando com a blusa deixa eu mostrar você agora olha gente que divina que ela está esse também 50 reais né esse tecido é viscose esse é viscose do lado tem um estampado né que é igual o seu também 50 né sim olha aqueles também esse a blusinha tá quanto esse daqui é 35 shortinho 25 25 corradinho tá forradinho tudo lindo gente shopping da juta maravilhoso arrasando moda plus size agora no final do ano shopping da juta conjuntos lindos tamanho único vestido até 42 35 reais na moça linda cartãozinho contato r14 moça linda olha gente o tecido como que é crepe grosso bolso detalhes deixa eu ver é short saia que lindo olha essa blusa super farta aqui né ilhoses babadinho na saia botões deixa eu ver se é saia ou se é short saia eu amo quando é short saia modelo de alcinha transidinha aqui ó detalhe short saia olha esse 35 reais atacado bolsinho também short saia aquele azulzinho ali é canelado aqui ó aqui ó e essa aqui é a saia do mesmo essa é short saia e essa short saia short saia aí gente tem muitos modelos tá aí gente tem muitos modelos tá é Gente, olha esses tops Tamanho grande Coisa difícil de encontrar Eu encontrei Tops plus size em poliamida R$38,00 no atacado E as bermudas e shorts Na faixa de R$40,00, tá? Mas tem muitos modelos de tops Deixa eu mostrar o cartão Shopping da Ju tá arrasando no plus size A gente sempre vê No tamanho único Tamanhos pequenos E quem é 46, 48 50 Quer usar um top desse? Não pode porque é muito difícil de achar Agora eu achei E achei vários Lindos, né gente? E tem outras roupas lindas Aqui no plus size Só que a loja tá cheia Não vou poder entrar lá Mas a dica está dada Olha só, gente 22 A manga comprida E 20 A manga curta A calça 60 Tamanho único Tamanho único Shopping da Juta Vamos lá. Vídeo curtinho, gente. É só pra mostrar. Tá bem, obrigada, viu? Já tirei a foto. Só pra mostrar essas coisas lindas pra vocês, tá? Aí do lado também tem uma loja linda também, no mesmo esquema. Corredor O08 aqui. Aqui tem Bomber. Deixa eu pegar um cartãozinho. Quanto é a Bomber? Vou botar R$ 22. R$ 22? Obrigada. A Bomber, R$ 22,00. O cartão dessa daqui é aqui. Pra quem quiser entrar em contato. Bomber, linda, maravilhosa. De balada, R$ 22,00. Bom, ela falou R$ 22,00, então... Deixa eu perguntar. A de brilho é R$ 22,00? Isso mesmo. Quer sainha? Não, vestido. Vestido. Lindo, né, gente? Shopping da Juta. Gente, olha que saia linda que eu achei aqui no Shopping da Juta. Corredor D. Loja 13. R$ 30,00 a saia. Em tule. E R$ 30,00 esse bode magnífico. Tudo tamanho único, tá? Corredor D. Box 13. Tem esses telefones aqui. Eu estou no Shopping da Juta. Então, aqui R$ 30,00. O de mão é comprida e R$ 30,00 a saia. Essa sainha é R$ 30,00 também? Tá, R$ 25,00. R$ 25,00 essa sainha. Esses bodes também estão na faixa de R$ 25,00, tá? Tá. Esse maravilhoso é quanto mesmo? Esse daí está R$ 22,00. R$ 22,00. Ele tem o ferrinho, né? Olha, tem cores. R$ 22,00. E o bode R$ 25,00? R$ 30,00. R$ 30,00. Gente, é R$ 30,00. Os bodes. Ali a maioria é R$ 20,00, né? Mas é esse preço. O mais caro é R$ 30,00. Aí tem peças de R$ 20,00, R$ 22,00. R$ 22,00. Muito delicadas. Estão super delicadas, né? Olha as cores, que lindas. Aquele ali nude, o que é? Aquela cor nude? Esse. De renda. Aquele branco. Ah, tá. Olha. Ele é de quanto mesmo? De R$ 23,00. R$ 23,00. Aí tem todas aquelas cores, né? Tem preto, branco. Cores divinas. Amarelo. De jeito. Então, esses daqui... É R$ 30,00. Roupas delicadas. Roupas delicadas. Pra fazer um look de arrasar, hein? Gente, moda verão. Chegando na Tulipanes. Shopping H&M. Olha essa calça, que linda. Combinando com o top. As pantalonas com bolso. Elas vão até qual tamanho, as pantalonas? É do tamanho único, mas vai de R$ 38,00 até o R$ 42,00. Do R$ 38,00 ao R$ 42,00. É fluite, né? Eu te sei. Poliomida fluite. Muito linda. Tá quanto ela? Se for avulso, a calça R$ 50,00 e o top R$ 25,00. Se for o conjunto, vai ficar R$ 70,00. Essa aqui é a mesma coisa? Mesma coisa, do lado. Deixa eu mostrar o cartão da Tulipanes. Tá fazendo correio, né? Sim. Seis peças. Seis peças. Envia pelo correio. Shopping H&M Plaza. Bóris lindos, com estampa farm. Tucano, flores. R$ 35,00. Ali também R$ 35,00. Eles são o tamanho único ou como que é? Tamanho único, né? Eles são o tamanho único, mas a poliomida ele estica. Ele estica. Fluite. Fluite. Aham. Só aqueles de manga, né? Esse aqui é R$ 40,00. É, os de manga é R$ 40,00. Então, tá vendo? Esse alçador. Puxa aqui, por favor. Puxa aqui. Olha, gente. Esse de manga é R$ 40,00. E esse aqui, você falou? Isso. Que é o Multiforme. O Multiforme é R$ 40,00. Os outros, gente, tudo R$ 35,00. Tem os croppeds também, R$ 25,00. Crop de R$ 25,00. E tá com umas estampas muito lindas. Estampas do momento, farm. Cores de verão mesmo. Tem muitos modelos aqui na Tulipanes. Olha que graça. Onça. Onça. Aí tem as cores lisas. Esses também... Quanto esses? 35. 35. Olha o verde. Rosa neon. Com bojo. Engasguei. Com bojo. Com bojo. Branco. Olha esse verde. Rosé. Com manguinha. Manga comprida. Esse manga comprida tá quanto? Esse é R$ 40,00. R$ 40,00. Então, os de manga R$ 40,00. Os outros R$ 35,00, tá? E as calças são essas duas estampas? Tem bastante. Tem bastante? Ah, tá. Aqui. Deixa eu ir do lado de fora. Vou mostrar as estampas das calças. Olha essa. Olha. Com o top aqui combinando. Olha. O pessoal, agora é a hora de você almoçar bem, viu? Olha. E essa que linda Top E pantalona por baixo Top e pantalona por baixo Estão tulipanes, tops, conjuntos, pantalonas, bores Muito lindos em fluide e poliamida Gente, olha isso Shopping da Juta Olha esse bore Os bores maravilhosos, gente São tamanho único Vou mostrar o cartão Presta atenção no cartão, gente Os números do telefone Estão aqui em endereço Ele não faz correio Ele faz só transportador e ônibus Cartão com endereço Telefone para contato Shopping da Juta Perto da escada Que vai para o primeiro andar Que vai para a praça de alimentação Gente, as peças Ele me falou que a mais cara É 30 reais Então é de 30, 25 Tá bom 30, 25 Essa faixa de preço Normalmente Esses bordados É de 30 reais Tá Bores São bores Meu Deus do céu Só que Quanto está esse? 30 30 É o que ele falou Mais cara é 30 Gente do céu Que lindos Lindos, lindos, lindos A saia de tule Saia de tule Mais um milhão Mais um milhão não Olha Mais um milhão não Eu gosto Ela é muito simpática Pega um ruzinho Ela é Então gente Olha De 20 a 30 De 20 a 30 Vou mostrar de novo o cartão Shopping da Juta Beijos Até o próximo